E aí surgiu esse convite para a luta contra o Tony Ferguson agora, em cima da hora, dia 12 já é agora, daqui duas, três semanas. Como é que foi? Você estava treinando, você estava esperando alguma luta nesse final de ano, começo de janeiro, ou surgiu de repente, já tinha algum burburinho, como é que foi? Você foi pego de surpresa, explica como é que aconteceu a oportunidade dessa luta. Cara, na real eu vim falando para algumas pessoas que eu ia ser chamado de última hora, que eu tinha que me manter treinado, que eu tinha que me manter focado. Então é isso que eu vim fazendo, eu estava mantendo treinando, normal, não estava treinando igual o Lucas, acelerar, estava treinando, fazendo treino de manhã, outro no final da tarde, mantendo o ritmo. E eu tive o convite assim, em cima da hora, para lutar contra o Tony Ferguson, dia 12 de dezembro. E não tem como eu sair de uma luta dessa, não tem como eu não deixar de aceitar uma luta dessa. Eu sei que está muito em cima, está sim, muito em cima. Eu queria muito uma luta dessa com bastante tempo, para eu poder treinar e chegar 100% pronto. Mas não tem como eu negar uma luta dessa, uma luta que eu venho pedindo desde o começo do ano, um cara que esteja na minha frente, e chegou essa oportunidade. Um cara que eu sei que é duro, mas eu também sei que eu também sou muito bom. Então, com certeza, eu vou chegar lá para dar um grande show. Eu tenho muita certeza da minha vitória, acho que eu tenho bem mais armas do que ele. Você acha que esse fato de não conseguir ter feito um camp completo voltado para o jogo do Tony Ferguson, ele também vai ter essa dificuldade lá, da mesma forma. Você acha que isso atrapalha muito? Ou na hora ali, você acha que o mais importante é que essa luta saiu? Cara, na realidade, a minha única preocupação é ritmo de luta. Eu lutei no começo do ano, o Tony Ferguson acabou de lutar, perdendo ou não. Então, eu acho que ele tomou muito chute na panturrilha, ele tomou muita pancada. Então, com certeza, ele ficou um bom tempo parado também. Eu acho que ele tem que ter voltado agora a estar treinando também. Ele estava vindo pedir luta já faz um tempo, então ele não é bobo, ele devia estar treinando. Ele sabe da oportunidade, ele sabe de tudo como está agora também. Só que também, filho, ele está pegando um cara que está vindo em uma sequência boa. Ele está pegando um cara que ele sabe que ele não pode vacilar. Se ele vacilar, ele sabe o que vai acontecer. Então, é uma luta muito boa. Cara, eu estou feliz com a oportunidade que você me deu. Eu vou estar 100% até o dia da luta. Agora, eu estou uns 80%, eu vou estar 100% para a luta. Eu estou treinando, me dedicando, ter grandes profissionais ao meu redor, trabalhando comigo, fazendo um grande trabalho. Eu vou chegar bem para a luta. Vou chocar o mundo, irmão. Em relação ao encaixe técnico, Shailinho, como que você vê o casamento entre vocês dois? E duas perguntas em uma aqui, já emendando. A maior vantagem que você vê em relação ao seu jogo, em relação ao dele, e a maior vantagem dele é que, na teoria, você teria que tomar mais cuidado? Cara, o Tony é um cara que ele é difícil de você lutar com ele, né? É um cara que ele... Inevestível, né? É, cara. Do nada, ele está em pé, ele entra nas suas pernas se jogando. Você está socando com ele, ele sai de um cotovelo giratório, ele manda o cotovelo na frente. Ele é um cara que não cansa, ele é muito difícil de cansar. Ele é um cara que anda para frente o tempo inteiro batendo. Então, acho que assim, eu acho que a minha preocupação que eu tenho que ter nesse volume dele ali, de vir batendo, do nada, entrar nas pernas, acho que essa é a minha preocupação. Eu acho que, cara, luta é luta, mas sem sombra de dúvida, eu acho que na hora que eu vou sair melhor vai ser na parte agarrada, na parte de jiu-jitsu com ele. Isso aí, né, não tem muito o que se falar. Lógico, tem que ficar esperto. Ele pega bastante estregos de mão, bastante guilhotina. Ele é um cara esperto, ele é um cara malandro, ele é um cara bobo. Mas, cara, eu venho mostrando a minha evolução na parte em pé. Eu falei com o Nima ontem, eu falei com o Nima hoje, que a gente treinou hoje. Eu falei, cara, eu vou chocar o mundo, eu vou lutar de uma luta de um jeito como eu nunca lutei, consciente, concentrado, focado, fazendo a estratégia que a gente está vindo montando em cima dessa luta. Eu quero lutar diferente, eu quero fazer acontecer, eu vou andar para frente o tempo inteiro, como eu sempre lendei, mas dessa vez um pouco mais consciente. Então, acho assim, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado do Tony Fregos é esse volume de luta dele, não cair nesse volume de luta. Aquilo que eu acho que eu sou melhor do que ele é na parte de jiu-jitsu, na parte de chão. Mas, cara, eu não tenho um... Ah, eu tenho que botar para baixo, não. Se ele sai bater de cotovelo, eu também sei bater. Se ele sai bater de chutar, eu também sei. Eu acho que eu sou muito melhor na parte de pé do que ele. Passando essa, Charlinhos, se tudo der certo, vitória, braço levantado, oito vitórias consecutivas, Tyrone Shot na certa, ou você acha que, de repente, eles podem colocar ainda mais uma luta para você? Irmão, a gente está falando sobre UFC, tudo pode acontecer, mas eu acho que está tudo muito bem desenhado. Charlles Oliveira contra Tony Fregos, Deus de Puyé, Kono Mcgregor. Então, eu acho que está tudo muito bem desenhado. Se eu ganhar essa luta, tenho certeza que eu vou ganhar. Eu já sou o próximo desafiante ao cinturão, vamos lutar. E aí, fico esperando entre Kono Mcgregor, Deus de Puyé. Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que já está desenhado isso. Recentemente, também, em outras entrevistas, eu vi que você falou que o top 5 ali é meio que uma panela fechada e que ninguém queria deixar você entrar. O que estava acontecendo? Chegaram a ter propostas oficiais e outros lutadores ali que estavam acima de você chegou a negar? Por que teve toda essa demora para o UFC conseguir uma luta grande para você? Cara, eu acho que... Eu acho, não tenho certeza, é uma panelinha entre os 5. Eles não mexem, eles querem ficar entre eles. A gente vê muito... Cara, eu acho que é muito de berço, é muito de você ser homem. Se você ligar para mim e falar Chari, você quer lutar com tal cara? Se eu falar, eu quero. Eu nunca neguei nenhum maluco no UFC, eu sempre aceitei. Tem cara que fica postando na internet, dando entrevista, falando que luta, que não luta. E vários foram mandados para mim, eu aceitei e vários correram. Então, acho que é engraçado. Na frente das câmeras, eles querem mostrar uma coisa e por trás, eles querem ser outra. Então, acho que assim, acho que primeiro de tudo, a gente tem que ser homem ou mulher suficiente para falar assim, não, eu não aceitei a luta, eu não quis a luta. Dos top 5, não foi cogitado nenhum nome. Eu pedi, o Dan Hooker falou que lutava comigo, eu também falei que lutava, mas ficou só nisso aí, foi o único que falou. Agora, de cima, veio vários nomes. Pode acertar algum? Ah, cara, não pode ficar falando muita coisa, mas desses tops do... Tipo assim, eu sou o sexto, até o décimo, mandaram dois nomes, esses dois nomes não aceitaram, falaram que não estava pronto para lutar comigo, pelo fato do Covid. Então, assim, é difícil, é difícil a gente estar falando, é difícil a gente estar causando. Eu só acho que as pessoas têm que ser muito homem, muito mulher, para na hora que estiver na frente da câmera, estiver dando entrevista, falar assim, seja sincero, falar assim, não, mandaram esse nome, eu não aceitei, eu não quis, eu não estava pronto para isso, eu não estava treinando. Não ficar enchendo linguiça, falando que lutava, que é isso, que é aquilo, sendo que na hora que foi mandado, eu aceitei, e eles correram. Música Música